Nesse vídeo aqui eu vou dar várias definições importantes que a gente vai levar ao longo do curso inteiro, tá? Então eu vou deixar tudo junto em um vídeo só, porque são terminologias muito importantes que eu vou usar, realmente eu vou usar o tempo todo, tá bom? Primeira coisa, a base pra gente são os alfabetos e cadeias, tá? Então o alfabeto é um conjunto finito de elementos, cada elemento ali dentro a gente vai chamar de símbolo. Certo? Geralmente eles são representados por letras gregas maiúsculas, tá? Então por exemplo a gente tem aqui um alfabeto sigma binário, é um alfabeto binário porque tem dois elementos lá dentro, tá? E esses símbolos são o 0 e o 1. Sigma 1 aqui, ele tem as letras minúsculas do nosso alfabeto mesmo, né? Então A, B, C, D e assim por diante. Sigma 2 também é um alfabeto binário porque ele tem dois símbolos, tá? Os símbolos no caso são A e B. E gama aqui tem três símbolos, apesar de alguns símbolos aqui terem dois dígitos, digamos assim, né? São só três símbolos mesmo, tá? A gente vai evitar o uso de alfabetos desse tipo, onde cada símbolo tem mais de um dígito, tá? Porque fica meio complicado, a gente já vai ver porquê em alguns exemplos. Bom, mas dado o alfabeto, né? Dado aí alguns símbolos, a gente consegue descrever cadeias em cima deles, tá? Então são cadeias sobre alfabetos. E cadeias são basicamente sequências, tá? Então eu tenho alguns, uma sequência aí x1, x2 até xn, onde cada um desses elementos ali, cada xi, é um símbolo do alfabeto, tá? Basicamente, então ela é uma sequência finita de símbolos do alfabeto sobre o qual ela é descrita, uma cadeia, né? Geralmente a gente representa cadeias por letras gregas minúsculas, tá? E cadeias também aparecem na literatura com os termos strings, né? Ou palavras, e eu provavelmente vou usar esses três termos aí sem querer, tá? Eu vou tentar sempre falar cadeia, mas é mais forte do que eu às vezes falar string. Ainda sobre cadeias, acho que é importante para a gente também saber que o comprimento dela é a quantidade de posições que tem na sequência, e aí eu vou denotar com duas barrinhas aí, tá? Então uma cadeia ômega tem tamanho, barrinha, ômega, barrinha. Então se eu sei, por exemplo, que essa cadeia aqui, 011, 011, é uma cadeia sobre o alfabeto binário lá que eu tinha dado antes, o comprimento dela é 6, ela tem seis símbolos daquele alfabeto. A cadeia alfa aqui, Carla, sobre o alfabeto sigmão que eu tinha dado antes, se ela tem comprimento 5. Já a cadeia beta aqui, BD, hashtag A1BD, ela é uma cadeia sobre o outro alfabeto que eu não gostei, que a gente não vai usar, mas sabendo que ela é uma cadeia sobre esse alfabeto, o comprimento dela é 4, né? Porque ela só tem quatro símbolos aqui, e é por isso que é ruim a gente lidar com esses alfabetos, que os símbolos tenham mais de uma posição, né? Mais de um dígito. Outra notação muito importante que a gente vai ter, é, bom, se eu tenho aí um símbolo X de um alfabeto e uma cadeia ômega sobre esse mesmo alfabeto, essa notação aqui, tá? Então o X minúsculo ali subscrito do lado da barrinha, vai denotar para a gente quantas vezes que aquele símbolo X aparece na cadeia ômega, certo? Então, considerando essa cadeia alfa aqui, Carla, a letra A aparece ali duas vezes, né? Na primeira cadeia ômega aqui, 0, 1, 1, 0, 1, 1, o símbolo 1 está aparecendo ali quatro vezes, certo? Duas cadeias, duas ou mais cadeias, podem ser concatenadas, né? Então se eu tenho uma cadeia alfa que tem N símbolos, o comprimento dela é N, né? E uma cadeia beta com M símbolos, a concatenação, que é denotada simplesmente por você colocar a primeira cadeia do lado da segunda, é também você simplesmente colocar todos os símbolos da primeira e grudar com os símbolos da segunda, certo? E aí, como eu disse, a gente pode fazer isso para duas ou mais, né? E aí é bem comum a gente denotar por alfa elevado a K, né? A cadeia e um elevado a um número K aí, a concatenação da cadeia alfa com ela mesma, K vezes, certo? Então a gente pode, por exemplo, dar daqui a cadeia alfa que é ABA e a cadeia beta que é CAA. A concatenação de alfa e beta é isso, ABA CAA, que é diferente da concatenação de beta com alfa, né? Que é CAABA. A alfa ao cubo, né? Então é a repetição de alfa aqui concatenada com ela mesma três vezes. E eu posso combinar também, né? Alfa ao quadrado concatenada com beta ao cubo, certo? Então está aqui alfa concatenada com ela mesma duas vezes, concatenada depois três vezes com beta, certo? Algumas cadeias são muito importantes, tá? E elas têm uma notação específica. Qualquer cadeia tem um reverso, tá? Então, se eu tenho a cadeia ômega aqui, que tem os símbolos W1, W2 até WN, o reverso dela vai ser sempre, basicamente, coloca um R maiúsculo lá em cima, isso denota o reverso de qualquer cadeia. E você enxergar os símbolos na ordem inversa, tá? Então, WN, WN-1 até o W1. A cadeia vazia, que é essa, isso talvez seja a coisa mais nova até agora para vocês, ela é sempre denotada por Y, tá? E ela é a cadeia de comprimento zero, tá? Então ela não tem símbolo nenhum. Ela é muito importante para a gente, muito mesmo, e ela é basicamente isso, uma cadeia sem símbolos. É importante a gente observar que, se você pega qualquer outra cadeia ômega em cima de um alfabeto, qualquer aí, concatenar ômega com epsilon em qualquer que seja a ordem, não vai fazer diferença nenhuma. A gente vai continuar tendo ômega ali. Subcadeias também é um termo bastante importante para a gente, tá? Se eu tenho uma certa cadeia beta, ela vai ser subcadeia de uma outra cadeia ômega, se ela estiver ali no meio da cadeia ômega, tá? Mas consecutivamente no meio da cadeia ômega. Formalmente, a gente precisa que existam duas outras cadeias, alfa e gama, e a minha cadeia ômega pode ser descrita com a concatenação de alfa, beta e gama. Certo? Então, beta está ali no meio da minha cadeia, por isso ela é uma subcadeia da minha cadeia original. Então, por exemplo, 0,1 é uma subcadeia dessa cadeia ômega aqui, porque ela está aqui no meio, 0,1, seja por causa dessa primeira ocorrência, seja por causa dessa segunda ocorrência, tá? Só para formalizar, né? Se eu estou imaginando que 0,1 é uma subcadeia dessa ômega, que por causa dessa primeira ocorrência, então, é porque eu consigo pegar uma outra cadeia alfa, que é a cadeia vazia, concatenar ela com a cadeia beta, que é a cadeia 0,1, e concatenar ela com uma outra cadeia gama aqui, que é a cadeia 1, 0, 1, 1, certo? E aí a gente obtém a cadeia ômega. Alfabetos também podem ser... tem uma potência aí de alfabetos, tá? Então, dado um alfabeto sigma qualquer, sigma elevado a k é o conjunto de todas as cadeias que têm um comprimento k em cima daquele alfabeto, certo? Então, por exemplo, pega o nosso... esse alfabeto aqui a gente vai carregar para sempre, tá? Alfabeto binário com 0 e 1, tá? Sigma elevado a 0, então, todas as cadeias de comprimento 0, só tem epsilon, mas é um conjunto que contém a cadeia epsilon, certo? Sigma 1, conjunto de todas as cadeias de comprimento 1, só tem 0 e 1 mesmo. Sigma 2, conjunto com todas as cadeias de comprimento 2. Sigma 3, conjunto com todas as cadeias de comprimento 3, tá? E a gente pode perceber aqui, a partir desse exemplo, que quantas cadeias existem no conjunto sigma elevado a k, né? Na potência... na caésima potência de um alfabeto. Bom, é exatamente a quantidade de símbolos que você tem nesse alfabeto elevado a k, né? Então, quantos elementos tem aqui no sigma 3? É 2 ao cubo, tá? Porque o meu alfabeto tem dois elementos, e eu vou fazer todas as combinações desses elementos, né? Com três posições aí para fazer essa combinação. Outra terminologia bastante nova e importante é o fecho de clean e o fecho positivo dos alfabetos, tá? O fecho de clean de um alfabeto sigma, que é denotado com sigma asterisco, eu vou chamar de sigma estrela, que é mais comum. Então, sigma estrela, né, o fecho de um alfabeto, vai ser o conjunto de todas as cadeias sobre esse alfabeto, tá? Então, basicamente, usando a anotação que a gente já sabe, né, sigma estrela é a união do sigma 0, com todas as cadeias de tamanho 0, com todas as cadeias de tamanho 1, com todas as cadeias de comprimento 2, e assim por diante. E essa aqui é a anotação compactada, né, da união. A união dos sigmas elevado a i, né, de todos os conjuntos, do conjunto de todas as cadeias de tamanho i, para todo i variando entre 0 e infinito, né? Não tem limite aqui de comprimento de cadeia. O fecho positivo tem um detalhezinho só, que é o conjunto de todas, bom, ele é denotado com sigma mais, né, ao invés de sigma qualquer outra coisa, ele é o conjunto de todas as cadeias não vazias. Essa é a única diferença. A gente está excluindo a cadeia vazia, né, o epsilon, do fecho positivo, certo? Então, o fecho positivo eu vou concatenar tudo a partir de comprimento 1. Então, basicamente, o fecho de clean, né, o sigma estrela, é o fecho positivo com a cadeia vazia lá, certo? Aproveitar esse slide aqui para falar que o conjunto que contém a cadeia vazia é muito diferente do conjunto vazio, né? Que, inclusive, o conjunto vazio também pode ser denotado dessa forma. Então, esse conjunto aqui não é vazio, ele tem algo lá dentro. Esse algo que ele tem, quando a gente olha para esse objeto, né, que é uma cadeia, ela é vazia, né? Então, enquanto objeto, ela é vazia, mas é um objeto que existe, tá? Então, isso confunde bastante, né? Conforme a gente for vendo, a gente vai tentar falar mais disso, mas é algo que já fica em mente aí, que é bem diferente, tá? Só para formalizar, então, algum exemplo aqui, né? Se eu tenho o alfabeto com três símbolos, 0, 1 e 2, o fecho de clean desse alfabeto, sigma estrela, né? Então, vai ser todas as cadeias de comprimento 0, que só tem uma, né? Todas as cadeias de comprimento 1, todas as cadeias de comprimento... Opa! Todas as cadeias de comprimento 2, vai até mais longe, né? Todas as cadeias de comprimento 2, depois todas as cadeias de comprimento 3 e assim por diante. E a única diferença disso para o fecho positivo é que não tem a cadeia vazia, né? A única diferença mesmo. E aí, agora que a gente tem essa notação nova, ao invés de ficar dizendo que a gente tem uma cadeia ômega sobre um alfabeto sigma, que é uma frase grande, a gente vai simplesmente dizer, olha, ômega é um elemento do conjunto de todas as cadeias escritas por aquele alfabeto, né? Então, ômega pertence ao sigma estrela. E aí, isso também permite que a gente escreva, por exemplo, o fechamento do alfabeto, que a gente tinha visto antes, né? De uma outra forma. Então, o conjunto sigma elevado a k é o conjunto de todas as cadeias daquele alfabeto, tais que elas têm comprimento k, né? Então, olha para aquele conjunto todo de strings que você tem, de cadeias que você tem, pega de comprimento k e coloca nesse conjunto aqui, certo? E, finalmente, essa é a última definição importante que a gente vai ter, que é a mais importante de todas, na verdade, tá? Que é a de linguagem, tá? Então, é uma linguagem, ela é sempre descrita sobre um alfabeto, e, basicamente, ela é um subconjunto de cadeias quaisquer daquele alfabeto, né? Então, ela é um subconjunto de sigma estrela. Pega qualquer conjunto de cadeias daquele alfabeto, isso forma uma linguagem, tá? Então, pode ser que um conjunto finito, pega lá três cadeias, formou uma linguagem com três cadeias, pode ser um conjunto infinito, pega todas as cadeias que terminam com zero, tá? Isso é um conjunto infinito. Linguagens a gente geralmente representa por letras maiúsculas, tá? Então, a gente fala, olha, L é uma linguagem sobre um alfabeto sigma? É a mesma coisa que a gente está dizendo que L é um subconjunto sigma estrela, né? Porque essa é a definição do que é uma linguagem, tá? Uma linguagem é um conjunto, subconjunto de outro, né? Que, no caso, aqui é o conjunto de todas as cadeias daquela palavra, daquele alfabeto. Então, por exemplo, essa linguagem L aqui, que tem quatro cadeias, 010, 111, 01011, é um conjunto finito, né? Mas contém cadeias, então é uma linguagem, uma linguagem sobre o alfabeto binário 01, que a gente já viu e vai ver muito mais. Esse outro conjunto A aqui, né? Que tem abacate, uva, café, banana e o épsilon, ele é uma linguagem sobre o alfabeto que tem as letras minúsculas de A até Z, certo? Então, veja, como eu estou permitindo que a minha linguagem seja um subconjunto do sigma estrela, se o sigma estrela contém o épsilon, que é a cadeia vazia, a cadeia de comprimento zero, linguagens podem conter o épsilon, tá? Nada, absolutamente nada, impede que as linguagens contenham o épsilon e a gente vai ver que muitas contêm também. E esse outro conjunto B aqui, né? Que é o conjunto de todas as cadeias escritas sobre o alfabeto XY, certo? Lembre-se sempre dessas notações porque a gente vai usar bastante. Aqui eu estou falando, pega todas das cadeias que são descritas no alfabeto que tem o X e o Y como símbolo, né? Pegue somente aquelas que tem comprimento par, tá? Então, B aqui é um conjunto infinito. Todas as cadeias XY que tem comprimento par, por exemplo, XY. Épsilon, né? Que é a cadeia vazia, também tem comprimento par, zero é par. Então, aqui também, X, 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 Y, X, Y. O único requisito aqui é que o comprimento seja par. Só para a gente ver mais alguns exemplos de linguagem e para a gente já se acostumar com essas notações, tá? A linguagem L1 aqui, então, é a linguagem das cadeias descritas sobre o alfabeto 01, cuja quantidade de zeros, né? Aquela anotação que eu dei lá no começo, a quantidade de zeros é igual à quantidade de uns, certo? Então, aqui, a zero e um, por exemplo, tá aqui. Um zero também, é diferente, né? Essa cadeia 01 é diferente, então, zero. Um, 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 zero, um. Agora, eu preciso de outros três zeros para terminar esse negócio, mas a mesma quantidade de zeros, né? A quantidade de uns. A cadeia vazia também tá aqui. Ela tem zeros, zeros e tem zero undos. Então, ela tá aqui dentro, certo? E esse conjunto também é infinito. A linguagem L2 contém cadeias descritas agora sobre o alfabeto, onde os símbolos são A e B. Tais que a quantidade de símbolos A ali é par, certo? Então, quem tá aqui dentro, por exemplo, a cadeia BB, porque tem zero As ali nela, né? E zero é par. Epsilon também tá aqui dentro, né? A, B, A também tá aqui dentro. Alguma coisa só com As também vai tá aqui dentro, né? E por aí vai. A linguagem 3 contém cadeias nesse formato aqui. Zero elevado a n, 1 elevado a n, né? Então, é o zero repetido, n vezes, zero concatenado com zero n vezes, concatenado com o 1 que está concatenado com ele mesmo n vezes também, pra qualquer n que seja maior ou igual a 1, certo? Então, quem que está aqui nesse alfabeto, né? Quando n vale 1, eu tenho a cadeia 0, 1. Quando n vale 2, 0, 0, 1, 1. Quando n vale 3, 0, 0, 0, 1, 1, 1. E assim por diante, porque o n também entende ao infinito aí. A linguagem L4 aqui contém cadeias nesse formato, tá? Um monte de As e As concatenados, seguidos de J, Bs concatenados, contanto que o I seja maior ou igual a zero e que o J seja maior ou igual a I, certo? Então, que cadeias a gente tem aqui? A cadeia vazia tá aqui, né? Porque se o I vale zero e o J vale zero, A concatenado com ele mesmo zero vezes e o B concatenado com ele mesmo zero vezes, isso é zero, né? Tem comprimento zero. A cadeia AB também pode estar aqui. A cadeia AB, BB, BB, BB pode estar aqui também. Eu posso ter mais alguns As e vários Bs depois. Posso ter a mesma quantidade de As e Bs, né? Porque eu tô permitindo aqui que o J seja igual a I. E mais, só Bs também é válido, né? E infinitamente várias outras cadeias. A linguagem 5 é a linguagem que contém a cadeia vazia, tá? Então, essa linguagem 5, ela tem... A linguagem tem comprimento 1, ela tem uma cadeia dentro dela e é a cadeia vazia, tá? A linguagem 6 é a linguagem vazia, tá? Ela não tem nada dentro dela mesmo, tá? Inclusive, eu costumo só usar o símbolo de conjunto vazio mais clássico aqui do que simplesmente abre e fecha a pochete, tá? Então, ela não tem nada dentro dela. A linguagem 7 é a linguagem das cadeias descritas sobre o alfabeto que tem o símbolo 0, 1 e 2, tais que o quinto símbolo da cadeia é 2, certo? Então, não importa o que vem antes, não importa o que venha depois, contanto que... Então, 0, 1, posso vir 2 também, 1 de novo. O 15 símbolo tem que ser 2, certo? Pode vir coisas depois também, pode não vir nada depois, contanto que o quinto símbolo sempre seja 2, certo? A linguagem final aqui, a linguagem 8, são cadeias que descrevem um programa sintaticamente correto em C, tá? Tudo bem, é uma linguagem, quer dizer, é um conjunto de cadeias bem descritas em cima de um alfabeto. No caso aqui, que é um programa em C, posso usar todos os símbolos do teclado praticamente, né? Para descrever esse programa, meu alfabeto é bem grande aí. E, então, cadeias que pertençam a ela aqui, né? É uma cadeia que começa com include e vai ter um monte de coisa aqui, ali depois vai ter um main, né? E assim por diante. Isso é uma cadeia da linguagem, é um programa correto e virou uma cadeia aqui dentro para a gente, tá? E por aí vai também, é uma cadeia, é uma linguagem infinita, né? Porque tem infinitos programas aí que a gente pode escrever em C. Para finalizar, vou tentar lembrar durante os próximos vídeos, né? Que linguagens e problemas são muito bem relacionados, são, vamos dizer assim, a mesma coisa para a gente, tá? Por quê, certo? Bom, visto que a gente tem linguagens e cadeias que são conjuntos, linguagens são conjuntos, né? Que contém cadeias, a gente vai, daqui para frente, a gente vai focar muito nessa questão. Toma essa linguagem e toma essa cadeia. Então, pega uma linguagem que é um conjunto qualquer de cadeias, pega uma cadeia específica daquele alfabeto, né? E verifica se essa cadeia pertence ou não àquela linguagem. Porque, afinal de contas, a minha linguagem provavelmente não vai conter todas as cadeias do alfabeto. Então, eu sempre vou querer saber se aquela cadeia pertence ou não àquela linguagem. Então, essa questão aqui que a gente vai focar muito, muito mesmo nas primeiras aulas aí, ela é tão importante para a gente, porque qualquer problema pode ser expresso como uma linguagem, tá? Então, é isso que a gente vai, no final mais do curso, isso vai ficar até mais claro, mas qualquer problema a gente pode expressar ele como uma linguagem. Por exemplo, considera que essa linguagem P, a linguagem das cadeias descritas em cima do alfabeto que tem os números 0 até o número 9, né? Se a gente olhar para essa cadeia como um número, certo? Então, por exemplo, aqui dentro a gente vai ter a cadeia 1, 3, 7. É um número, 137. Por que isso é relacionado com um problema? Veja, se a gente tem o problema de descobrir se um dado número é primo, eu quero, tá, esse número aqui, é primo ou não é? É um problema que a gente tem na vida real, inclusive, né? Descobrir se esse número é primo ou não é a mesma coisa que descobrir se essa cadeia que representa esse número pertence ou não a essa linguagem, né? E recai aqui nessa questão que a gente vai focar muito daqui para frente. Outra linguagem aqui, P1. A linguagem, isso aqui é muito mais parecido com o que a gente vai ver agora no começo do curso, tá? São cadeias ômega seguidas do 0, né? Então, são cadeias descritas na linguagem, descritas no alfabeto 0, 1, que terminam em 0, né? Então, pega qualquer coisa que termine em 0. 1, 0, 0, 0. Cadeia, opa, isso aqui está no P1, né? Cadeia 0, 0. Cadeia 0, 1, 0, 1, 1, 0. Todas essas que terminam com 0 estão aí na P1. E, à primeira vista, é um monte de cadeias binárias que terminam em 0, mas essa cadeia representa o problema, expressa o problema dos números pares. 1, toma esse número, ele é par ou não? Bom, se a representação binária dele termina em 0, ele é par. Se a representação binária dele pertence a essa linguagem P1, esse número é par, tá? Então, respondendo, resolvendo-se uma cadeia qualquer de escrita com 0 e 1. se ela pertence a essa linguagem P1 ou não, eu também estou respondendo de quebra se o número é par ou não. E a última aqui, mais legalzinha, tem uma linguagem S aqui, de cadeias no alfabeto ABC, e a gente tem I, A seguidos de J, B, seguido de K, C, onde I, J e K são números inteiros maiores ou iguais a 1. E I mais J é igual a K, né? Então, eu só quero cadeias aqui dentro, então, por exemplo, S. S pode ter A, B, B, e aí ela vai ter que ter 3 Cs, né? Porque a quantidade de Cs tem que ser a soma da quantidade de As mais a quantidade de Bs. Qualquer cadeia que estiver nessa linguagem S aqui, ela vai me dar a resposta, né, de qual seria a soma daqueles dois valores. Então, se eu tenho um valor de I e um valor de J, procura pela cadeia que tem aquela quantidade de As seguida daquela quantidade de Bs, você vai saber quanto é a soma daquilo, porque a única cadeia desse tipo que vai estar ali vai ter a quantidade de Cs, que é a soma desses dois números, certo? Então, você quer saber, por exemplo, quanto que é 3 mais 2. Procura aí pela cadeia que tem 3 As seguidos de 2 Bs. A única cadeia dessa linguagem que vai ter 3 As seguidos de 2 Bs também tem 5 Cs, porque essa cadeia é montada dessa forma, né? Então, mas lá para frente, bem mais para frente, a gente vai ver máquinas que são capazes de... Dada só a cadeia AAA e seguido de 2 Bs, né? Então, dada essa cadeia aqui, a máquina vai vir escrever 5 Cs. A gente consegue fazer isso com essas máquinas que a gente vai ir construindo durante o curso, tá? Agora, no começo, a gente vai... É, por partes. Vamos por máquinas mais simples, tá? Que são capazes de trabalhar em cima dessa questão. Então, meio que para ela funcionar, ela teria que saber realmente se K é igual a I mais J para detectar se aquela cadeia está ali dentro ou não. Mas lá para frente, a gente vai ver máquinas que são um pouquinho mais robustas e conseguem fazer a soma e outras coisas mais.